Música Aleluia Apocalipse capítulo 3 e versículo de número 20 A Bíblia diz Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo Amém? Vamos orar ao Senhor Pedir ao Espírito Santo que me inicie o nosso coração Nessa noite nós estamos falando sobre esferas de relacionamento De influência E hoje eu quero falar um pouquinho sobre da porta para dentro A influência, o relacionamento da porta para dentro Meus queridos Nós estamos, falamos na semana passada sobre nós e Deus Sobre o Éden Sobre a preparação de Deus para o homem Sobre este homem completo no Senhor Este homem se sentia completo em Deus E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Quando nós começamos a partir de Deus Porque existem pessoas boas Porque existem pessoas boas Mesmo que não conheçam o Senhor Que não sirvam a Deus Mas eles são pessoas boas e bons de se relacionar Mas Eu quero falar do relacionamento a partir de Cristo A influência que ele tem sobre nós O que muda em nós O que Jesus faz gerar em nossa vida Será que Jesus está preocupado No que acontece Na nossa casa Da porta para dentro Porque se fala muito sobre vida espiritual E sobre vida secular Nós temos conversado isso lá em casa Sobre vida espiritual e vida secular Existem essas duas vidas, irmão? Na verdade não existem essas duas vidas Nós temos uma vida só Só uma E essa vida é espiritual Nós temos uma vida espiritual para viver somente Porque não existe um Deus que rompe conosco no final do culto E me espera para o próximo culto Na terça, na quinta Não existe esse rompimento Entre nós e Deus Ele sai conosco Viaja conosco Vai ao trabalho conosco Vai à faculdade conosco Entra no quarto conosco No quarto, pastor? Como não? O Éden era o lugar perfeito, irmãos E foi lá no Éden que ele disse Crescer e multiplicar E foi dentro do Éden Porque o projeto de Deus Era dentro do Éden Era lá dentro Mas o homem saiu de lá Eu estava essa semana Ouvindo a respeito do projeto da Bíblia Bible Project E estava ouvindo uma coisa muito interessante Que o Senhor disse lá para o homem Assim no Éden É o seguinte Eu dou a vida a vocês Plena Vocês não vão experimentar Enfermidade, doença, crise Nada Só deixe o bem e o mal comigo Eu decido Para vocês O que é bom e o que é ruim Eu decido para vocês A parte ruim e a parte boa Já pensaram o que é isso? Você simplesmente precisava confiar no Senhor E o que Deus dissesse Isso não faz bem para você Você aceitava Isso é bom para você Você aceitava Deus disse O bem e o mal é comigo Aleluia Só que irmãos Nós voltamos para essa dimensão Se você quiser voltar para essa dimensão De deixar Deus decidir o bem e o mal Para a sua vida Você volta a viver o projeto pleno de Deus De não tomar decisões Sem perguntar para Ele Primeiro, irmão Por isso que Deus Quer que eu seja influenciado plenamente com Ele Orar para casar para quê, irmão? Ele quer saber com quem você vai casar Ele quer que você escolha Ele como influenciador da sua decisão Por quê? Porque nós ainda não estamos preparados para escolher Bem e mal Toda vida que o homem tem que escolher Ele escolhe errado É por isso que Satanás apareceu na vida de Jesus Dizendo Eu tenho aqui uma proposta para ti Só que Jesus veio para consertar o que foi feito errado no Éden Jesus veio para ensinar a nós Como se escolhe Amém? Essa escolha agradável a Deus Vai fazer toda a diferença Então, como eu estou vivendo o meu dia a dia Na minha casa, com minha esposa Eu quero ficar hoje mais na esfera de marido e mulher Hoje quero Mas alguém pode pensar Pastor, mas eu não casei ainda Vai casar, irmão Fica tranquilo Vai casar No final do curso, vamos fazer uma oração forte aqui É? Para quem não casou ainda Casar E é interessante, irmãos Que Quem já Casou Precisa ouvir estas coisas Mas eu já sou casado há tanto tempo, pastor Irmãos, eu estou com 20 Eu estava com o Senhor Roberto Nós temos o mesmo tempo de casar 29 anos Vai fazer agora em julho Ele fez em junho, né? E eu em julho Dois meses depois Um mês depois Nós casamos Eu e a irmã Gisela E vai fazer 29 anos também Que nós casamos Mas eu estou há 29 anos Aprendendo com o Espírito Santo Que eu posso ser Um crente melhor Um pai melhor Um esposo melhor E a minha esposa também Está aprendendo todos os dias Com o Espírito Santo E eu quero dizer Os irmãos Não tem como Nós pastorearmos No século 21 Sem lembrarmos De que a família Precisa ser Reestruturada Em Deus Meus queridos Pelo poder Do nosso Deus E olhe bem Que Nada Que está ruim Irmãos Às vezes a gente pensa Que algo está ruim Já chegou no máximo Nada que é ruim Não pode ficar pior Mas tem uma notícia boa Nada que está bom Não possa ficar melhor Se está bom aí Eu quero dizer a você Que o propósito de Deus É que esse negócio melhore Que fique melhor ainda E Deus tem condições De nos levar A níveis Superiores Ao que nós estamos vivendo Em qualquer área Na área do relacionamento Na área espiritual Pastor Eu aceitei Jesus Hoje a gente estava abraçando Ali o Pabllo Estava dizendo Pabllo você aqui Na escola dominical E ele hoje Pastor Manassete Foi lá se alegrar com ele Por causa de uma bênção Que ele recebeu Mas a gente vai vendo Mas o Pabllo O Pabllo experimentou Bastante coisa boa de Deus Mas tem muito mais Se não parar Irmãos Eu estava ouvindo Agora O Gilson estava falando Para mim Uma sombrinha Virou um testemunho Tremendo aqui na quinta-feira Um guarda-chuva O irmão contou O testemunho De um guarda-chuva E já chegou em mim Já se espalhou E para a cidade Todo mundo está falando Sobre guarda-chuva O testemunho Do guarda-chuva Do irmão Levanta a mão irmão Está ali Irmão Irmão Celso Ele contou Quinta-feira aqui O testemunho do guarda-chuva Pensa numa coisa linda Que Deus fez Na vida dele Ele estava aqui contando E chorando Do guarda-chuva Que Deus providenciou Para ele Dizendo Filho eu vou te mostrar Que eu sou teu amigo Que eu estou contigo E cuido dos detalhes Da tua vida Aleluia Meus amados A Bíblia Sagrada É interessante que Eu não vou poder Influenciar lá fora Enquanto da porta Para dentro Eu não ter influência Nenhuma Às vezes nós queremos Urrar da porta Para fora Mas miamos Da porta Para dentro Da porta Para dentro O leão Que se apresenta Lá fora Dentro de casa Não passa Não passa De um gatinho Que às vezes Arranha Se passar A mão E uriça Todo E eu quero dizer Que o projeto De Deus É que o gigante Que anda na rua Seja o gigante Que chega dentro De casa Irmão Que seja Identificado Como este Servo Do Senhor Como este homem E como esta Mulher De Deus Dentro da nossa Casa Em Atos Capítulo 2 Versículo 1 Diz a Bíblia Cumprisse o dia De Pentecostes Estavam todos Reunidos No mesmo lugar De repente Veio do céu Um som Como de um vento Impetuoso E encheu Toda a casa Onde estavam Assentados Antes Dos discípulos Saírem da porta Para fora E começarem A influenciar O mundo Primeiro Eles foram Cheios Do Espírito Santo Dentro do cenáculo Meu irmão Primeiro Deus me enche Dentro Do meu Do meu convívio Onde eu estou E depois eu começo A influenciar Lá fora Eu quero dizer que 34 anos atrás Eu comecei a influenciar A vida da minha família Porque eles me viam Orando Minha mãe Minha mãe me via Jejuando Me via Clamando Ao Senhor Me via Levantando De madrugada Para buscar A Deus E as vezes Eu não conseguia E dormia Lá ajoelhado E ela me dizia Rapaz Vai dormir Porque adianto Você fica ajoelhado Dormindo Eu disse Mãe Eu posso não conseguir Orar Mas Deus sabe Que eu quero orar Eu posso não conseguir Minha força As vezes não alcança Mas Deus sabe Que lá dentro Do meu íntimo Eu quero buscar a ele Eu quero receber mais dele Minha mãe é crente Meu irmão é crente Ele serve ao Senhor É uma família Abençoada por Deus Mas o primeiro Daquela casa Fui eu irmãos O Espírito Santo Começou a influenciar Aquela família Através da minha vida E eu quero dizer Em nome de Jesus Ninguém aqui Foi chamado Para ficar sozinho Dentro daquela casa Deus te chamou Para que a história Da tua família Seja mudada Através da sua vida Só quem crê Da glória a Deus Nessa noite Aleluia Bendito seja o nome Do Senhor Queridos Então Eles começaram A influenciar Da porta Para fora Depois de serem Influenciados Da porta Para dentro As vezes A gente quer ter Um relacionamento Com Deus Em que Deus Não mexa Nos meus particulares Em que Deus Não mexa Na minha vida Como ela é Existem pessoas As vezes Que querem Ter um relacionamento Com Deus Mas Deus Não mexe Com nada Que é dele Não mexe Com a sua Com a sua Forma de ser Não mexe Com o meu jeito De falar Não mexe Com o meu temperamento Não mexe Com o que eu sou Ei Deus não quer Ter um relacionamento Com pessoas Que não querem Deus envolvido Na vida deles O Senhor Quer se envolver Com tudo Que diz respeito A você Desde o local Onde você Trabalha O local Onde você Ganha o pão De cada dia Porque o primeiro Local de ganhar O pão Foi Deus Que providenciou Para o homem Lá no Éden Você acha Que esse Deus Mudou Irmãos? Não Esse Deus Não mudou O lugar Que você Trabalha O Senhor Quer saber Como está Ele quer saber Como estão As coisas Lá Onde você Trabalha Onde você Vive Se as coisas Não estão dando Certo Você precisa Conversar Isso com o teu Deus Com o teu Senhor Porque as vezes Estas coisas Vão influenciando A nossa vida O nosso cotidiano E vai entrando Para dentro Da nossa casa Minha esfera De ação Da porta Para dentro Irmãos Deus Quer se envolver O Senhor Quer se envolver O convite Primeiro O Senhor Nos prepara Para nós Podermos influenciar Jesus faz um convite Em Mateus 16 De 24 Ele diz assim Então disse Jesus A seus discípulos Se alguém quer vir Após mim A si mesmo Se negue Tome a sua cruz E siga-me Jesus estava Convidando homens Para Que se Se protegessem Homens Que fossem Protegidos Mas protegidos De quem? De quem Eu preciso Me proteger? De quem o Senhor Queria proteger Estas pessoas Queriam segui-lo? Protegê-las Deles mesmos O pior inimigo Nosso Irmãos Deixa eu falar Para você O pior inimigo Seu Não é O diabo O pior inimigo Seu É você Mesmo E é por isso Que Jesus disse Negue-se A si mesmo O primeiro desafio Negar A si mesmo Tem muitas pessoas Que ele diz Que foi o diabo Que atrapalhou O namorado Do namoro Dele Mas não foi Foi ele mesmo Foi ele Que ofendeu Foi ele Que teve ciúme Foi ele Que ultrapassou Os limites Foi ele Que quebrou Aliança Que não era Para ser Quebrado Entre ele Deus Foi ele Que comeu Lanchinho Antes da hora É Hoje Está se tornando Uma linguagem Muito comum Ah não vou casar Sem experimentar Antes É por isso Irmãos Que muitos Relacionamentos Estão indo Por a banca Rota Vive um mês E já querem separar Não tem mais coragem De vencer nada Não tem mais coragem De desafiar As coisas Que estão pela frente Sabe por que razão? Porque já começa Tudo errado Já começa Tudo atrapalhado Mas o Senhor Que nos chamou Para a santidade Ele exige De nós Uma vida De santidade Eu não posso Bagunçar tudo E depois dizer Que foi o diabo Que bagunçou Meu irmão Não Não é não Nós precisamos Vencer A nós Mesmos Porque as vezes Nós estragamos Nós nos tornamos Ofensivos Jesus está trabalhando Comigo há 34 anos A minha esposa Casou com um camarada De um temperamento Bem difícil O camarada Aqui Não foi muito fácil Não Não é Mãe Tanto que Tudo que eu falava Ela chorava E eu não sabia Por que Meu Deus Mas que mulher Chorona Jesus Mas como A gente está muito Apaixonado E ama demais Então a gente Vai deixando O Espírito Santo Nos mudar Aleluia Ela foi bem paciente Com o irmão Cláudio Porque lá em casa Não mora O pastor Cláudio Daqui a pouco Eu vou falar um pouquinho Sobre isso Mas olhe bem Meus queridos A Bíblia Sagrada O convite do Senhor É negar A si mesmo Tomar a sua cruz E seguir-me Olhe bem Que O nosso Às vezes a gente Protege a família Quer proteger A namorada Quer proteger O namorado De alguém Que possa De repente Prejudicar Esse namoro Às vezes Eu quero proteger O meu esposo De alguém Que possa Prejudicar Meu casamento Às vezes Eu quero proteger A minha esposa De alguém Que possa Machucá-la Que possa Feri-la Eu só esqueci De proteger De mim mesmo Às vezes Não precisa Ninguém Vim de fora Para prejudicar Eu mesmo Prejudico Eu mesmo Prejudico Com as ofensas Eu mesmo Prejudico Com palavras Mal pensadas Eu mesmo Prejudico Com o relacionamento Que não se encaixa E eu não me esforço Para que isso Dê certo Irmãos Existem pessoas Feridas Machucadas Que não foi Consertado Nem foi pedido Perdão E vai Acostumando A viver Junto O projeto De Deus Não é que dois Que um homem A mulher Se acostume A viver Junto Não É que esse Homem E esta Mulher Se amem Até o último Dia da vida Deles Tendo prazer De estar Junto Não é porque Não pode Separar É porque Eu não Quero Separar Não Poder E não Querer É muito Diferente Não Não vou Separar Vai ser Um escândalo Não vou Separar Porque temos Filhos Não O projeto De Deus Não é esse O projeto De Deus É muito Superior A isso Meu irmão O projeto De Deus É encher Esse coração De um amor Tão renovador Que ele me leve A transformar A minha vida Dia após dia No sonho Dela E transformar Ela dia após dia No meu sonho Porque eu tenho Um sonho Com a mulher E ela tem Um sonho Com o homem Eu preciso Me transformar Nesse homem E eu quero dizer Que o céu Está querendo Me ajudar Aleluia A me aproximar Desse projeto Do coração Dela O céu Está querendo Ajudar A transformar Ela no projeto Que é no meu coração Eu Às vezes eu penso No meu casamento Irmãos E eu fico pensando Se eu tivesse Casado com outra moça Ficaria bem difícil De cumprir A tarefa Que nós cumprimos Eu estava Lembrando Aqui agora Quando eu sonhei Que eu estava Pregando O púlpita Era bem Partido Com esse Eu acho Que era Aqui em Jaraguá Que eu tive No sonho Eu acho Eu acho que era Aqui em Jaraguá Quando eu sonhei Mas deixa eu falar Para você Meus queridos Relacionamento É a área Que Deus Quer se envolver Toda A vida De Jesus Com seus discípulos Foi prepará-los Para se relacionar Não tem como ganhar Alguém Influenciar Alguém Se a pessoa Não admira Você Nós temos Que ser admirados Como servos de Deus Como cristãos Como pessoas De bom testemunho Para influenciar Uma cidade Nós precisamos Irmãos Ser influenciados Pelo próprio Jesus Ter que ter Admiração Por aquilo que Jesus Projetou para nós A cruz É um convite Para que eu Seja Protegido De mim mesmo Se você Está protegendo A sua família Você como mulher Você como homem Você como Namorado Ou namorada Está protegendo A pessoa Que você ama De algum mal Que possa acontecer Presta bem atenção E não esqueça Que as vezes É necessário Proteger De você mesmo Proteger De mim mesmo Eu tive que Agarrar Minha cruz Lucas Para proteger Minha esposa De mim mesmo Eu tive que vencer Muita coisa Minha É sangue Que ferve Daí você Diz Isso Sou eu Não é eu Nada Isso é um projeto Desfocado De Deus O projeto De Deus Não é que alguém Seja dominado Pelo seu sangue Pelo seu temperamento Mas é que eu seja Dominado pelo Espírito Santo De Deus Para abençoar as pessoas Que estão à minha volta Para abençoar Minha família Para abençoar Aqueles Que estão Precisando Da minha influência Espiritual Irmãos E isso não acontece De noite Para o dia Eu não estou falando Aqui de uma mágica Espiritual Que você vem Num culto E amanhã você vai Amanhecer Outro ser humano Não O projeto desta mensagem É mostrar o caminho O caminho Para chegar lá Por favor Não cobre Sua esposa amanhã Ou da sua esposa É você viu Que o pastor falou Não Não cobre Ele já ouviu Ela também já ouviu Entendeu muito bem O que o Espírito Santo Está dizendo É por aqui Meu filho E fique tranquilo Porque o Espírito do Senhor É responsável Pela sua vida Ele está cuidando De você E da sua casa É por isso que você Está aqui nessa noite Nos ouvindo Na cruz Não está o novo Homem Mas o velho Por que as pessoas Têm medo da cruz Porque acham Que é o novo homem Que vai ser crucificado lá Não Irmãos O novo homem Está solto Irmãos O que está crucificado É o velho Se você é novo homem Você não sofre com a cruz Porque a cruz Não é para prender A nova criatura Formada em Cristo A nova criatura Está livre Ela levanta os braços Adora Canta Ora Jejua Busca a Deus Agrada Dá conselho Se interage Agora o teu velho homem Esse está sofrendo Porque ele está crucificado Com Cristo Esse sofrimento O novo homem Não sente Porque o novo homem Querido Ressuscitou Não está na cruz Ele está livre Aleluia Quantos novos homens Que tem aqui nessa reunião Amém Bendito seja o nome do Senhor É o velho homem Porque o que Atrapalha a nossa vida É o velho homem Quantas pessoas Que chegam na igreja Carregados de barda Carregados de vícios Carregados de sentimentos Que não cabem No reino de Deus Esse mundo está Cada vez mais Envolvido com o pecado Cada vez mais Viciado Naquilo que não Agrada a Deus E o Senhor Nos traz Para uma nova vida Paulo diz Que nós devemos Andar também Novidade de vida Porque é isso Que Jesus proporcionou A cada um de nós Novidade de vida Queridos Então essa cruz Maravilhosa Em Romanos Capítulo 6 Versículo número 6 Diz Sabendo isto Que foi crucificado Com ele O nosso Velho Homem Não é o novo O velho homem Diz a Bíblia Esse velho homem Para que O corpo do pecado Seja destruído E não Sirvamos o pecado Como escravos Mas o novo homem Irmãos Ei Está andando pelos corredores Da igreja Livre Alegre Ele não sofre Com a cruz O novo homem O novo homem Não sofre Com a crucificação Pelo contrário Ele já saiu Da cruz Para viver O propósito De Deus E tem uma coisa Enquanto o seu velho Homem permanecer Na cruz O novo Está livre Meu irmão O que não pode É você tirar O velho Da cruz Não pode Se você tirar O velho homem Da cruz O novo homem Seu Desaparece Perde a força Não tem mais agilidade Não tem mais ação Porque o novo homem Quer conserto Quer a vontade De Deus Quer o plano De Deus E esse velho homem Quer voltar A velha vida Não é o novo Então Que está na cruz Esse velho homem Será que de vez em quando Não anda tentando Rodear a casa Será que de vez em quando Não está querendo Intrometer-se Na sua vida conjugal Querendo influenciar Seu relacionamento Querendo dar opinião Sobre como resolver Seus problemas Mas como é bom Irmãos Quando nós somos Influenciados Pelo propósito E pela vontade De Deus Eu me lembro De um dia Nós De vez em quando Estava Desentendendo Lá eu E a Amanda Ali De vez em quando Nós estávamos Desentendidos É até um temperamento Puxo com o meu Um dia nós saímos De carro E fomos lá Para Joinville Acontecemos um dia Um tempo atrás E no carro Nós desentendemos No carro Aí eu parei O carro Na beira da estrada E nós demos As mãos Nós três Dentro do carro Como é bom Ter o Espírito Santo Influenciando A nossa vida Tem pessoas Que Discutem Desentendem Ficam bicudos Sai bicudos Amanhece o outro dia Bicudo Fica a semana toda Bicudo Está faltando cruz Na nossa casa Onde tem cruz Irmãos Tem conserto Queridos Não tem como Ficar bicudo Uma semana Com a minha filha Nós oramos Dentro do carro E damos as mãos E o Espírito Santo Veio sobre nós Dentro do carro E nós começamos A falar em línguas E nos alegrar No Espírito Santo E aquilo que estava Complexo Tomou uma posição Tão diferente E o Espírito Santo Tomou um lugar Naquele ambiente E realmente Naquela hora Nós sentimos A boa mão Do Senhor Resolvendo Aquela situação Aleluia Nós somos Pessoas que estamos Todos os dias Sendo trabalhados Por Deus Aperfeiçoados Por Deus E tem uma coisa Deus não cansa De trabalhar Com você Meu irmão Ele não cansa De mexer Com o seu temperamento De mexer Com a sua vida Se você pensa Que o Espírito Santo Está cansado De mexer com você Está muito enganado Todas as vezes Que você der lugar A Ele Ele desce Para te ajudar E para te dar vitória Nas circunstâncias Que você quer Que Ele te ajude Na cruz Nos tornamos vulneráveis Em Gálatas 2 E 19 Estou crucificado Com Cristo Logo Já não sou eu Quem vive Mas Cristo Vive em mim E esse viver Que agora Tenho na carne Vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou E a si mesmo Se entregou Por mim Ou seja A vulnerabilidade É um dos papéis Necessários Na nossa vida Para que Ele Possa nos influenciar E vão ter pessoas Que não se abrem Para ninguém Não se abrem Para ninguém Não Eu não vou me abrir Eu vou ficar na minha E às vezes Ele não recebe ajuda Porque Ele não se abre Sempre naquela mesma posição Eu quero dizer a você Que às vezes É necessário Nós revelarmos A nossa vulnerabilidade Para que o céu Possa nos ajudar Aleluia Eu não posso Porque a Bíblia Sagrada diz Quando eu sou fraco Então Eu sou forte Esta fraqueza Não é a fraqueza Do pecado Não é a fraqueza Para o pecado Mas é a fraqueza Para ser influenciado Pelo poder de Deus A Bíblia diz Que o poder de Deus Se aperfeiçoa Nas fraquezas Humanas Na nossa fraqueza O poder de Deus Quer se aperfeiçoar Na cruz Essa vulnerabilidade É necessária Irmãos E como é bom Mexer com alguém Que é vulnerável É muito ruim Quando você conta Sua história Para alguém E toda a vida A história dele É maior que a sua Não tem? Quando você conta O seu problema A pessoa olha para você Para não Isso é problema O problema é o meu Eu é que tenho Um problema grande Isso aí é fichinha Não irmãos Os problemas São do tamanho Que a pessoa Pode suportar Não existe Problema grande Ou pequeno O problema é grande Para quem está enfrentando Ou o problema é pequeno Para quem está enfrentando Mas eu preciso olhar Para as pessoas E respeitar O problema delas Isso acontece muito Entre marido e mulher Às vezes Porque às vezes A história da minha esposa É uma história Um pouco diferente Da minha O que eu enfrento No dia a dia É um pouco diferente Do que ela enfrenta Mas só porque O meu problema É maior Eu não posso Deixar de ouvi-la Porque eu acho Que o meu problema É tremendo E o problema dela É tão pequeno Mas é tão bom Hoje ela ainda falou Para mim Estava falando Como é bom Porque tu gosta De me ouvir Irmãos É bom ouvir As pessoas É bom você Parar para ouvir Elas Às vezes Eu sento Na minha sala E as pessoas Sentam ali Na minha frente E querem contar Tudo nos detalhes Como é ruim Quando alguém Corta você Não quer ouvir A sua história Não quer saber O que está se passando Você quer Às vezes Abrir seu coração E a sua maior vitória Está em que A pessoa Lhe ouça E você vai vencer Metade dos problemas Só na pessoa Te ouvir Mas aí a pessoa Corta Não deixa você Contar aquilo Que você deseja Eu tenho um conselho Para dar A homens e mulheres A pais e filhos Que você possa sentar Para ouvir As pessoas Que querem abrir Seu coração Seja vulnerável Para ouvir As pessoas E você Homem que está aqui hoje Eu sei que você É o macho da casa Mas senta Com a tua esposa E abre o teu coração Diga Conte o seu problema Lá Deixa ela te ajudar Em oração Deixa ela te colocar A mão sobre a tua cabeça Mesmo que você Seja o chefe da casa Mas essa mãozinha Às vezes colocada Sobre a tua cabeça Pode fazer tanta diferença Que você não imagina O quanto Isso pode fazer Diferença na sua vida Na cruz Meus queridos Essa vulnerabilidade Eu me abro Para ser influenciado Por Cristo Mas Às vezes A influência De Cristo Sobre a minha vida Ela é passada Por pessoas Deus usa pessoas Para me ajudar Na cruz Nos tornamos Todos iguais Como o diálogo Entre Pessoas na cruz Irmãos É diferente Pessoas que tem cruz Quando eles conversam É diferente A conversa A conversa entre um casal Que tem cruz É diferente Nós Vivemos já 34 anos Desses 34 30 deles 30 deles É dedicado É dedicado ao ministério 30 deles É dedicado A aconselhamento Ajuda de pessoas E como Ao longo Dessa minha história Irmãos Eu vi Eu vi Eu vi Pessoas Se separarem Pelas maiores Bobagens Que você Posso imaginar Pessoas que não Podem abrir Seu coração Pessoas que vão Morrendo Dentro de um relacionamento Porque Não conseguem Se abrir Não conseguem Conversar E as vezes Quando chegam Na frente da gente Para contar Os problemas Contam problemas Que você pensa Lá dentro de você Meu Deus Isso é muito fácil De resolver Mas o acúmulo Irmãos Uma coisa Sobre a outra Falta de conserto Ao longo De uma história Vai acumulando E vai acumulando E quando O estupim Pequeno Estoura Todo aquilo Vai desencadeando E a pessoa Não consegue Mais Resolver Porque ele vai Relembrando Um monte de coisas Que foram mal Resolvidas Mas em nome De Jesus A cruz É um lugar Maravilhoso Irmãos Ele muda A nossa vida Na cruz E o novo Homem que surge Surge Para resolver Problemas Para conceder Benção A sua casa A sua família Mas eu quero Encerrar Falando sobre Apocalipse 3 e 20 Abatida A porta Abatida A porta Jesus Ele Sempre usa A linguagem De casa Casa É lugar onde Mora a família Porque Ele se referia A igreja Em Laodiceia Dizendo Eis que estou A porta E bato Igreja Nada mais É Do que A reunião De famílias Quando Paulo Se refere A família De Timóteo Ele diz Conheci a tua avó Conheci a tua mãe E agora te conheço Eu vi a fé Da tua avó Relacionada Na tua mãe E agora vejo A mesma fé Em você Eu conheci As lágrimas Da tua mãe Da tua avó Da tua mãe E agora eu vejo Essa mesma Lágrima em você A fé Não fingida Da tua avó Foi reproduzida Para a sua mãe E agora eu vejo Essa fé Não fingida Em você Ou seja Paulo estava dizendo Igreja Irmãos É um lugar De perpetuação Onde um Vai passando Para outro A influência E eles vão Servindo ao Senhor Igreja É O aglomeramento De famílias Fortes Que fazem Uma igreja Forte Quando o Senhor Fala para a igreja De Laodiceia Ele usa a mesma linguagem A linguagem Da casa Eu estou A porta E bato Porque ninguém Bate para entrar Aqui na porta Da igreja A pessoa chega e entra Mas ele estava falando Nesta linguagem A linguagem Da casa Onde moram Pessoas Onde está Família Porque igreja É família E nós Reunidos No mesmo lugar Somos uma família E Apocalipse 3 e 20 Ele está Da porta E bato E bate Jesus usa esta linguagem Para dizer Que eu Quero Me relacionar Dentro Na mesa Dentro de casa Da porta Para dentro Irmãos Quem eu tenho sido Quem eu sou Da porta Para dentro Minha casa É um lugar Onde eu posso Realmente Me soltar Ficar à vontade A minha casa Ninguém me chama De pastor Cláudio Lá na minha casa É cheiro Né Meu bem Lá na minha casa É pai Minha filha Não vai me chamar De pastor Às vezes ela brinca Pai de show pastor Mas não é esse O tratamento Não é esse O tratamento E na minha casa Irmãos Eu me descuido Eu fico tranquilo Eu me Eu consigo me despir De qualquer proteção Relaxa Sabe aquele negócio De relaxar Porque ninguém Está te vigiando Lá na sua casa Ninguém está Olhando para você Esperando O seu furo Esperando O seu erro Irmãos Às vezes o lugar Onde eu sou mais vencedor É o lugar Que eu menos cuido Às vezes o lugar Onde eu sinto mais paz É o lugar Onde eu menos Tomo cuidado O senhor Batendo a porta Ele está dizendo Ei A minha visita É surpresa Você acha Que ele não sabe O que se passa Lá dentro Hein É claro Que ele sabe O que se passa Lá dentro Mas essa batida Na porta Ele dizendo Eu não vou Me relacionar Com vocês Como quem já Sabe de tudo Eu quero Entrar Quero conversar Quero sentar À mesa E quero ver Como estão As coisas Mas a gente Sempre pensa Jesus chegar Na minha casa Ele chega Para arrebentar Comigo Os defeitos Que tiver lá Ele vai jogar Tudo na minha cara Vai No próximo culto Vai ter um profeta Lá Ah irmãos Jesus não é Desse jeito Irmãos Jesus não é Assim Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Quando eu me mostro Em minha casa Será que a minha esposa Estranha muito Será que ela estranha muito Até diz assim Opa Cadê minha esposa Onde ele está Aquele que estava lá A relação Que nós temos Dentro da nossa casa Será que dá Muita diferença De como eu me relaciono No templo Na casa do Senhor Na casa de Deus Meus queridos Eu quero dizer a você É por isso que não existe Duas vidas Existe uma vida só A tua vida É a mesma vida Lá mexendo No seu trabalho Na sua empresa Você trabalhando lá E você estando aqui Você estando em casa Só que a nossa casa É o lugar Preferido É o lugar Predileto E é por isso que Jesus Usa a linguagem da casa Para dizer Estou a porta E bato A porta Da porta Para dentro O Senhor Quer me ajudar Jesus quer visitar A minha casa Em João O irmão Beto citou aqui Da pouco Disse Jesus A mulher samaritana Vai Chama teu marido E vem cá Jesus disse para ela Irmãos Ele não está usando As pessoas Enganado Ele só queria mostrar Para ela o seguinte Ei Eu sei quem você é Não precisa disfarçar comigo Precisa disfarçar Seja você mesma Eu sei quem você é Exatamente quem você é E o Senhor Não estava ali dizendo Eu vou Trabalhar na sua vida Como se eu não te conhecesse Não irmãos É interessante Que ele chama aquela mulher E diz para ela Chama o teu marido Ele está dizendo Ei Eu não vou me relacionar Com você Nessa Distância Como se você Guardasse segredos De mim Não tem segredo Entre nós E o nosso Deus A melhor coisa Que eu posso fazer É abrir a porta Porque Alguém aqui Porventura Que não esteja dormindo Não consegue ouvir A batida da porta A não ser que eu não queira Não é A não ser que eu diga Vamos ficar todo mundo quietinho Ficar todo mundo quietinho E deixa ele batendo lá Ei Deixa Jesus entrar Nas horas mais difíceis Nos momentos mais complexos Quando você não queria Que ele aparecesse lá Deixa ele aparecer lá E ver tudo o que está acontecendo Porque ele quer Na verdade Nos ajudar Quando ele disse Essa mulher Chama o seu marido Ela disse Senhor Eu não tenho marido Eu sei Ele disse Eu sei Você teve cinco Maridos E o que você tem agora Não é seu Ou seja Parece que ela foi casada Cinco vezes E agora estava Num relacionamento complicado Mas ele fala Para ela Interessante Irmãos Que ele não diz assim Primeiro vai lá Conserta tudo Depois tu vem Eu vou te usar Não Ele disse Simplesmente Quando ela disse Tu és o Messias Ela saiu Para influenciar Uma cidade É lógico Que a vida dessa mulher Não iria mais Continuar a mesma A palavra de Jesus É suficiente Às vezes nós ficamos Preocupados Interrogando-nos Será que essa mulher Não consertou a sua vida Isso não é problema meu Irmão Isso não é problema meu Eu não devo me preocupar Com a vida particular Das pessoas Tem um Deus Que cuida Da vida particular De cada um de vocês Por isso que A batida na porta É individual Ele bate Na minha porta Preocupado Comigo Jesus Quer visitar A minha casa Algumas vezes Ele visitou A minha casa Para trazer melhorias No meu relacionamento Na minha casa No meu relacionamento Com a minha esposa No relacionamento Dela comigo E até hoje Eu sempre digo Senhor Vem na minha casa E me ajuda A ter Uma casa Abençoada Pela tua presença E essas mudanças De Deus Irmãos São necessárias Constantemente Aqui Esta visita Não é uma visita De quem Quer sondar Mas é uma visita De quem ama É uma visita É uma visita de surpresa De Deus Para a minha vida E o Senhor Nunca vai vir Na minha casa Para ficar pior Ele vem Para ficar melhor Mas estou A casa Estou a porta E bato A preocupação Do Senhor Para terminar Dificilmente Alguém virá A sua casa Para uma refeição Eu ouvi isso Do menino Que veio pregar Ali para os jovens O Alessandro Ele disse Ninguém que vem Na sua casa Para almoçar Ou para jantar Ele vem Com panelas Na mão Ele vem Para comer Do que tem Lá na sua mesa É ou não é Quer experimentar O sabor Da sua mesa Quer experimentar Lá o Aquela coisinha Boa lá Né Quer experimentar Aquela sopa Gostosa lá Do Pará Né Lá na casa Do O caldo verde Quer experimentar Isso O que é servido Na sua mesa O que Passa Pela sua mesa É o que o Senhor Quer experimentar Mas é lógico Irmãos Jesus Ele ensina Isso aos seus discípulos Em Lucas 10 5 até o 7 Ele diz Ao entrar Diz numa casa Dizem antes de tudo Paz seja nesta casa Se houver ali paz Algum filho da paz Repousará paz Sobre aquela casa Se não houver Voltará para vós Permanecei na mesma casa Comendo E bebendo Do que eles tiverem Porque digno é O trabalhador Do seu salário Jesus estava ensinando Seus discípulos Vocês não vão Forçar a turma A fazer uma comida Que eles não tenham Coma do que eles têm em casa O que eles tiverem Vocês vão comer É lógico Jesus estava ensinando isso É porque Quando ele vem na minha casa Ele quer comer também Do que tem na minha mesa Mas tem uma coisa Ele não veio para comer carne Não veio para comer caldo verde Não veio para comer tapioca Não é? Cada casa tem uma coisa Diferente Fui lá na casa Do Samir Tinha lá Um camarão Uma coisa boa Que o Samir trouxe lá Enfim Cada casa tem Alguma diferença Lá na casa Do Mão Nelson Ali Não é? Sempre tem um churrasquinho Tem uma coisa boa Lá que ele faz para nós Tem a galinha caipira Na outra casa Enfim Cada casa Tem seu tempero Mas quando ele vem Irmãos Não é para comer Galinha caipira É para saber O que circula Na sua mesa O que vocês conversam lá O que está circulando Naquela casa Do que vocês se alimentam Espiritualmente Ele quer ir lá Para ver Do que vocês estão Se alimentando E não tem como Esconder as panelas Espirituais Quando ele chega Coloque tudo na mesa Porque conforme O que está circulando Dentro da sua casa Ele pode trazer Um mover poderoso Do céu E mudar completamente O que está sendo servido Na sua mesa Você pode ter Uma renovação Tão grande Na sua mesa Quando você Põe as panelas E diz Senhor É isso que nós comemos Ao meio dia É isso que nós comemos À noite E isso está nos fazendo mal Eu quero profetizar Que Deus quer renovar A mesa De pessoas Aqui dentro Desta casa Renovar a tua mesa Para que haja Um banquete Naquele lugar Ele pode chegar E filtrar A nossa mesa E dizer Filho Isso faz mal Não coma isso não Isso faz mal Para você Faz mal Para a sua casa Faz mal Para a sua família Aleluia Ele pode renovar A nossa mesa Irmãos Renovar Relacionamento Renovar Matrimônio Renovar Casamento E ele quer Fazer isso Na nossa vida Jesus Irmãos É aquele Que pode mudar A nossa história Eu quero convidar você Para ficar de pé Agora Porque eu quero orar Eu não posso Servir Para Jesus O que eu Não como Diariamente É por isso Que às vezes É bom A visita Surpresa Alguns irmãos Dizem Pastor Me diz O dia que você vai lá Porque a gente faz Uma coisa especial Não irmão Se for ovo frito Tá bom É bom comer O que a pessoa Come diariamente É bom se alimentar Do que eles se alimentam Diariamente Por que razão? Porque assim A gente conhece O dia a dia Das pessoas Nós fomos lá Em Cuba E comemos porco assado Diversos dias ali E daí eu pensei Que aquilo era Sempre Eles disseram Não pastor Faz um ano Que a gente não come porco Aqui A gente assou esse porco Que vocês vieram aqui Então eu nunca vou saber O que eles comem O que eles comem Mesmo De fato É por isso Que Jesus Quer ir na minha casa Para ver o que eu como Aleluia Eu quero orar Nessa noite Eu quero orar Porque o Senhor Quer mudar a história De casais De família De lares De casas Quer mudar a história De relacionamentos Quer dar sabedoria A homens que estão aqui Sabedoria a mulheres Que estão aqui Sabedoria a filhos Que estão aqui Sabedoria a quem namora Quem está preparando Uma vida matrimonial Para o seu futuro Sabedoria Para quem não namora ainda Mas está buscando Algo em Deus Não se apresse Porque Deus Quer dirigir a sua vida Para quem é jovem Que está nessa reunião Para quem já é casado Há muito tempo Pastor Eu acho que Já está bom Já acostumei assim mesmo Não irmão Deixa o Senhor Mudar a sua realidade Ele é poderoso Para mudar a sua realidade Se você crer Que Deus pode Influenciar a tua casa Se você crer Que Deus pode Influenciar a tua família Eu quero convidar você Para sair do seu lugar Nessa noite E vir aqui a frente Eu quero orar Por relacionamentos Eu quero orar Por lares Por família Por casas Eu queria que você Saísse do seu lugar Em nome de Jesus E viesse aqui a frente Você que acredita Que Deus quer se envolver Na sua vida particular O Senhor não quer O relacionamento com você Que acaba da porta Da igreja Da igreja Para fora Não Ele quer ir Para a sua mesa Ele quer ir Lá para o quarto Ele quer ir Para a sala Aleluia Ei Por favor Não entregue o seu lar Não entregue a sua casa Como se ele não pudesse Ser influenciado Não desista da sua casa Como se esse lugar Não pudesse ser um lugar De revelações extraordinárias De Deus Irmãos Eu sei que esta mensagem Não é convencional Não é mensagem convencional De domingo à noite Mas deixa eu falar uma coisa Para você Em nome de Jesus Existem lares Casas Que Jesus está batendo Há um tempinho Na porta E você está disfarçando Lá dentro Aumentou até o volume Do som Para não ouvir Está dizendo Aí com você mesmo Parece que tem alguém Batendo a porta Não sei Em nome de Jesus Baixa o som Cala um pouco Fica quieto E fica ouvindo O bater dele Ouça o bater dele Aleluia Abra a porta Carinhosamente Coloque na mesa O que você tem comido Nos últimos anos Coloque na mesa O que tem alimentado Vocês Nos últimos meses Ou anos Talvez o que tem alimentado Vocês Esteja fazendo mal Esteja enfraquecendo Mas em nome de Jesus O Senhor O Senhor é poderoso Aleluia Caraba Caraba Xandaraia Este lugar Não é um lugar De acusações Irmão Por favor Não é o propósito Desse pastor Que está pregando Aqui nessa noite Tornar esse ambiente Um ambiente De você olhar Para o outro E pensar É para você Não Olhe para você mesmo Nós temos facilidade De olhar para as pessoas Ao nosso lado De olhar para o vizinho Para o casal Que nós conhecemos Mas nós temos dificuldade De olhar para dentro Da nossa própria vida Enxergar nossos próprios defeitos O problema do homem Não é a sua visão Ele tem facilidade para olhar A dificuldade dele De olhar para si mesmo Mas em nome de Jesus Deixe o Espírito Santo Nessa noite Influenciar a sua vida Comece a mudança A partir de você Diga Eu vou deixar Jesus Entrar na minha casa Eu vou deixar Jesus Sentar na minha mesa E ver o que Que nós estamos comendo Vai haver uma mudança Radical Naquele lugar Eis que estou A porta e bato Aleluia Abraça quem está do seu lado Ministre sobre ele Nessa noite Ore por ele Deixa eu orar por você Aleluia Esse Senhor Quer tomar conta Do lugar Da tua vida Da tua casa Aleluia Aleluia Oh Espírito Santo Ministra sobre a vida Das famílias aqui Ministra sobre a vida Todos os casais Acorda-te Peço Vem me transformar Aleluia Aleluia De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme Aleluia Eles remodelaram Eles remodelaram O ambiente Deixa ele trocar Os móveis De lugar Deixa ele tirar A poeira De onde ninguém Mais mexeu De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme Faz milagre Nas casas Faz milagre Em nossos lares Faz milagre Em nossas famílias Faz milagre Nos relacionamentos Faz milagre Senhor Nos casais Muda Muda histórias Neste lugar Oh bendito seja O santo nome do Senhor Então vem Sem demora Vem Com teu poder Entre Eu clamo por um milagre Nesta noite De mim Eu clamo por um milagre Nas salas Que preciso De fogo Em meus ossos Vem Com teu poder Entre Dentro De mim Então vem Sem demora De dentro De dentro Em nome de Jesus Transforme Aleluia O meu ser O meu ser Declarando Declarando ao Senhor Suas áreas De necessidade Você vai orar Neste momento Ao Senhor Dizendo a Ele Exatamente as suas áreas De carência E onde você E onde você precisa Todos os dias Eu vivo um novo desafio Todos os dias Sou desafiado Todos os dias A Bíblia Sagrada Diz Que negue-se a si mesmo Cada dia E tome A sua cruz Irmãos Você pode ter 50 anos de fé Se você não tomou A sua cruz Hoje Você está sendo Dominado por aquilo Que não é Para ser dominado Se você Hoje Não negou A si mesmo Eu quero dizer A você Que você errou Porque tem que Negar a si mesmo Todo dia E tomar a cruz Todo dia Não há descanso Para isso Para que o teu novo homem Esteja livre Andando por esta cidade Para que o teu novo homem Esteja adorando Dentro dessa casa O velho homem Tem que pegar a cruz Todo dia Todo dia Todo dia Pai Nós oramos Dessa hora Confessando ao Senhor As nossas dificuldades Senhor Aleluia Aleluia Confessando Confessando Nossa carência Confessando Nossas necessidades Diárias Todo dia É um novo desafio Senhor Aleluia Eu sei que o Senhor Tem um projeto A partir da minha casa Oh Senhor Oh Senhor Renova Nossa mesa Renova Nesta casa O que eles Conversam Lá As palavras Que ferem Que machucam Desapareçam Desta mesa Desapareçam Desta mesa Palavras Ofensivas Que este lugar Seja um lugar Onde as fraquezas Se revelem Onde não haja Ninguém superior Mas que todos Estejam no mesmo nível No nível De serem ajudados Pelo Espírito Santo Nós pedimos ao Senhor Que nos ajude Ajude os casais Que estão aqui Ajude os jovens Que estão aqui Ajude os relacionamentos Que estão se iniciando E aqueles que já são maduros Ajuda todos Senhor Esta é a minha oração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Dê um abraço E quem está perto de você E diga Nós podemos melhorar Em nome de Jesus De dentro pra fora De dentro pra fora De dentro pra fora